Fala galera, beleza? Galera, lembrando vocês que está chegando nosso canal aí Inscreva-se no canal, ative o sininho De aquele comentário bacana De aquele like pra gente aí galera Galera, o vídeo de hoje, como eu fiz um vídeo já pra trás aí Que era pra hoje instalar um vasinho pra eles Pra colocar água aqui pra eles Só que galera, aqui no ponto que eu cheguei aqui Tive a maior surpresa da minha vida aqui Aquelas casinhas galera que eu coloquei pra eles Pra eles chegarem a dormir Tempo de inverno, ou passar chuva Aí galera, me surpreendi Hoje, porque eu ia até colocar mais Mas agora eu já não vou colocar mais não Porque se arranchou galera, um bicho lá dentro Aí agora eu estou aqui gravando aqui Estou até com medo aí Porque pode aqui atacar a gente aqui Aí a gente vai mostrar pra vocês aí galera O que é Você pode ver, vai se surpreender Com as coisas que aconteceu aí E ele aqui está aqui galera, tudo brincando aqui No chão Porque esses bichinhos aqui dificilmente ficam no chão Olha galera, eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou bem devagarzinho pra vocês verem A situação Olha, ali está o macho ali Com filhote nas costas Olha a casinha galera que eu fiz pra eles Olha só A casinha está toda empenada Pra minha surpresa E pela surpresa de vocês Vou mostrar pra vocês Estou até com medo de aproximar Não sei se vocês já notaram Olha galera, olha o que tem dentro aí Olha Olha Uma oropa Arranchou dentro aí E eles estão aqui bem próximos aí O macho está ali em cima com dois filhotes aí Próximo aí E eu vou sair daqui de perto Porque eu estou medo de mim atacar Olha Que incrível um negócio desse aí Ela chegando cheia de coisinha no pé aí E o soninho está tudo brincando ali Próximo aí Olha como estão ali As brincadeiras deles aí Olha Olha Aqui galera Para a minha surpresa aqui Nesse ponto É onde eles ficam Que mais E na onde eu faço Minha simagem aqui É a maioria aqui Olha A minha simagem que eu faço É aqui direto E eu estava aprendendo A fazer mais casinhas Dessa aqui Eu estava até planejando Fazer umas casinhas mais Chegou o verão Eu ia fazer mais umas casinhas para eles Mas eu não vou fazer mais não Porque não adianta não E essa caixa aí Olha Eu ia subir em cima Vou até parar a filmagem aqui Porque Pode atacar eles E a gente Aqui é duas Tem uma ali Você achou uma aqui E outra aqui Eu vou ter que fazer Meio de atirar essa Europa Para não atacar eles Nem eu Quando a gente está fazendo filmagem Aqui Olha É brincadeira Olha eles brincando ali Não está nem aí Como eu falei para vocês Eu ia fazer os cuboquinhos Para chegar Botar água aqui Bem aqui Que eu ia fazer Botar os pontinhos de água Para eles tomarem Mas agora Eles planejou tudo Agora Vou ter que caçar Outro lugar para colocar Porque aqui Não é mais confiável Para a gente colocar Porque como podem me atacar Olha eles brincando lá Pode atacar eles também Olha a brincadeira deles Aí eles não sabem A boca da Europa Está virada para cá Aí agora Como eles vêm Pulo em cima da caixa Aí podem atacar os bichinhos Inocentes Olha aí galera Como é que vocês estão vendo aí Uma italiana Essa ranchoa Aqui na casinha Do Saguinha Estou gravando aqui Galera Estou falando meio baixo Porque tenho medo De atacar a gente aqui Como é que pode Mas faz parte da natureza Porque É assim mesmo Olha Isso arranjou dentro A casa do Saguinha Brincadeira Faz parte da natureza Só que aqui galera Eles se arranjaram aí Que a casa está Pelo frio Qualquer coisinha aqui Estão caindo Por causa que aqui Eu acho que ele não vai Muito tempo não Aqui Aí eu vou planejar aqui Para ver se demora Uns dias aqui Para a gente tirar ela Porque aqui é o ponto Do Saguinha Aqui A casa demora dia dele Vamos ver o que vamos fazer Aí Olha galera Aqui é duas Tá uma lá E a outra Aqui ó Nesse tronco Vou mostrar aqui para vocês Bem devagarzinho Como já falei para vocês Aqui tinha um Saruê Aqui dentro Aqui Fim até um vídeo Aqui Olha o Saruê Abandonou Tá saçanhando Só que ela Só que ela É um bolo De sonhinha Tem três ali Mas é assim mesmo Né galera Faz parte Quer dizer que também Os bichinhos também Faz parte da natureza Tá a casinha aí Né Ele não sabe para que é Achou um lugar bom Para colocar o Fazer a casa dele Né Colocar os mel E Ele se arranchou aí Né Aí mais assim mesmo Né E a natureza E seus benefícios Né Também Tem seus benefícios Que está na época Também de De mel Né Quem sabe aí Um tiro aí Dá muito mel Mais adianta aí Né Olha lá Valeu galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo É isso aí